Segunda dica importante, defina a sua engenharia de cardápio da foodbike de batatas, defina, você tem que ter clareza sobre isso, então definindo o seu público-alvo ali da sua foodbike de batatas, agora é hora de definir quais as batatas que você vai oferecer, tá bom? Talvez esteja estranhando aí eu falar no produto que você estará oferecendo aí na sua foodbike, antes mesmo de falar sobre a foodbike em si, mas eu estou organizando essas informações nessa sequência, porque devido ao fato de que essa escolha é quem vai definir qual é o modelo de foodbike que você vai trabalhar, porque ela vai definir aí os diversos pontos do projeto da sua batataria, tá? Então dedica tempo, o tempo que for necessário para você definir essa etapa que eu estou falando aqui, tá bom? Então para quem quer saber como montar um foodbike de batata, que de fato tenha sucesso, vai a dica que talvez seja a mais importante de todas aqui que eu vou passar para vocês, tá? Não compliquem as batatas, não compliquem as batatas. Ofereçam batatas simples, de preferência já com pré-preparos aí para serem oferecidas, como por exemplo batata palito, batata recheada, batata recheada é massa, batata chips ou qualquer uma outra, desde que você tenha facilidade de implementar isso aí com pré-preparos. Nada de ficar fazendo toda aquela lambança ali de preparo na hora, tá bom? Então desde que seja simples, vai facilitar o seu negócio e não abra mão também, então a dica é sagrada aí, não abra mão das bebidas. É importante ressaltar que os recursos de preparo de uma batatarinha foodbike, eles são muito escassos, tá? Então você vai ter que casar ali a bebida com o preparo e a montagem do negócio ali em todo o desenvolvimento, tá? Agora, essa simplificação precisa estar atenta a tendências muito claras sobre o segmento estrutural. É importante você entender isso também, tá? Eu tô falando tudo que é importante porque é uma coisa muito nova para algumas pessoas, então que você não tenha nenhuma dificuldade quanto a isso. O mercado desse segmento, ele quer um pouco mais de gourmetização, a galera da foodbike quer uma parada mais gourmetizada, ou seja, que trabalha, ou seja, se você for trabalhar ali com as batatas palitos, por exemplo, crie uma coisa de uma diferenciação, sofisticando mesmo, acrescentando aí, por exemplo, vamos sofisticar com iguarias, que sejam bem elaboradas aí e bem apresentadas, beleza? Então, segmenta isso aí, uma gourmetização no prato que você vai oferecer, sem complicar isso. A galera que é gourmetização por conta do modelo do negócio em si, mas se você complicar demais o que você vai fazer ali, é você quem vai sofrer. O cliente vai estar lá, vai estar pagando. Se você entregou, ele paga. Se não entregou, ele vai embora gastar dinheiro do canto. Então, faça algo que vai facilitar também a sua vida.